Bom dia, eu estava aqui no programa e recordando com bom e grande gente, com servicial, com alegre. Então, agora que eu estava no quarto, eu estava aqui em apresentar a ideia, a ideia é apresentar o show, então eu estava aqui na hora de fazer uma petição para todos os treinadores, todos os treinadores, todos os treinadores, todos os treinadores que nós conhecemos. Então, certamente, nós estamos aqui no estado em Estadio de Playa, então, provavelmente, nós estamos aqui no direção de UF, UF de Sul, então eu vou fazer a palavra de Don Andrés e agradecer a nós com a equipe de sostenimento e força durante um momento difícil aqui. Achei estava muito duro para mim, mas eu acho que se você sofre, se você tem tanto dolor, eu acho que Deus faça o que você tem que guardar assim. Então, nós estamos agradecidos por nos conhecerem, força na sua família, força na sua família, força na sua colega, na sua jovem. Eu me sinto muito bom. Nós estávamos uma relação de amigo fora do ano 2000, Jesus como bimbo na Europa Promebia. Assim, nós estávamos a topa. Até agora eu estarei em 2018, com a minha radio emissora, e o seguinte dia que a radio abre, todo dia, todo dia, eu mando WhatsApp, todo dia, se nós estávamos em um ambiente que chega e chega, ela participa em um show de radio, antes eu me disse, não, é um ouvinte que merece o valor, seja que nós, e reconhecimento como um grande ouvinte. Nós moramos hoje em torno de Brise, e agora nós estamos transmitindo um trailer rambinico, então, sempre estamos tranquilizados, Eu estou nervioso, porque eu estou com uma maneira com a boca, e eu estou pensando, não, tranquilo, não tem problema, então, estamos tranquilizados, é um momento de alegria, de gozo, agora que você participa no canto crioulo, no festival de tumba, nós estamos gostando, em pego, e também o carro portoso, e então, se me darei para chegar, mas eu estou amando hoje para passar por um momento, mas nós estamos amando hoje sempre na hora, nós estamos a topar, todo momento. É o mensagem, é que, de uma maneira, eu estou amando hoje, eu estou amando hoje, relativamente a partir de uma vida, quando eu estou comprando seu cliente, eu estou amando hoje, então, então, a dia, estava o meu accidente, que eu estou amando hoje, ou não, então, eu estou apoie muito a vida, Positivamente, estima o problema, estima o inimigo mesmo, estima o problema, mas a nós não saque dieta nos dia. Positivamente, estima o problema, estima o problema, estima o problema. A emoção está muito grande, um dolor muito duro. E depois, a gente está muito forte, e a gente tem uma pessoa muito querida, e para nós não está entrado, e para nós está nosso irmão, nossa família, está muito bem, e aí acaba. Sua dedicação que tinha, sua trabalho. E a missão, que palavra mais me importuna? Está muito difícil. No momento, aqui está o momento de unir juntos, cabeça fria, força, e guarda Etián, tem sua alegria, com a estima Bonero. Tu rende na Bonero, estima Etián. Bonero está quase Etián. Um momento, com muita atenção para todos os dias, e aí está cerca de 12 dias, e aí está sempre para mirar, a ver, quanto é presente, porque sempre está suporte, que tem que ajudar, ajuda tu rende, está bom com tu rende. Então isso aqui é uma mostra general de aceitar e querer a comunidade de Boneiro. Então é um homem grande para portar a minha amistade com ele. O último mensagem é que eu quero agradecer. Obrigado por aceitar-me como seu amigo. E o que me acorde sempre de meu coração, você vai ficar feliz para o meu mês e também feliz para a minha rádio com a Brise FM. Obrigado. 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 Obrigado.